Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Vamos a pergunta, Edgar, certa vez você comentou que a diferença de temperatura muda muito o comportamento do carro Especialmente em provas que começam no sol e acabam na noite Ou passam várias vezes por essas mudanças, como o Le Mans Pergunta, o que sofre mais com essa variação climática? Quais são os principais ajustes nessa situação? No caso específico dos pneus, é melhor usar uma calibragem maior ou menor durante a noite? Ele agradece e manda um abração pra nós Bom, ok, Tiagão, vamos lá Antigamente pra nós era mais complicado essa parte dos motores Porque você trabalhava com carburador e dependia de canetas e ciclagens e corretores de ar A coisa era complicada Ainda que fossem carburadores supersensíveis como os Weber Era pior ainda, a ponto de pintar uma nuvem carregada em cima e mudar a carburação Hoje tudo isso acabou Porque com o advento da injeção Tiagão, isso acabou O motor se autocorrige Em função da pressão atmosférica, mudança de umidade, temperatura A temperatura vai baixando, o motor vai se autocorrigindo Então essas coisas hoje em dia não acontecem mais Com relação aos pneus Dependendo do tipo de carro Você tem como aplicar essas correções Principalmente no que diz respeito às barras Então quando a noite vem aqui, o teu caso mais específico aí No caso da Nascar, eu imagino que a coisa invade Porque no caso da Fórmula 1 Você vê como os pilotos trabalham com a mãozinha esquerda À medida que a pista vai emborrachando A calibragem, ela tem uma tolerância Você hoje, você tem aí duas, três libras De, digamos, de variáveis que ainda você pode controlar E como as equipes têm hoje como controlar a pressão dos pneus A tendência sempre é que Por isso que a gente conseguia sempre fazer o tempo bom Eu me lembro, no tempo dos antigamentos A gente sempre levava um carro de estepe Era um carro reserva que ficava parado o dia inteiro A gente não mexia nele Era um carro básico Por exemplo, no caso dos Opalas Nós tínhamos três Então eu trabalhava no meu carro, no carro do Afonso Ou quando o Afonso, que eu não podia O Afonso trabalhava no carro dele e no meu E um carro ficava parado Que ele andava às sete e meia, quinze para as oito da manhã Sempre no mesmo horário que a gente chegava na pista Depois, na hora que ia parar, meio-dia Ele ligava, o mecânico já aquecia o carro Ele dava mais dez voltas com aquele carro Que ninguém mexeu Depois encostava E aí, no final da tarde, cinco e meia, seis horas Quando começava a escurecer, seis e meia Quando escurecia a tarde, sete, sete e meia Dava mais dez voltas Mas era um carro que ninguém mexia em nada Ele tinha uma calibragem padrão, mola padrão Geometria padrão, ninguém mexia A gente mexia nos outros Que era para você depois confrontar Para ver se você realmente melhorou alguma coisa no equipamento Em função das trocas que você fez E não em função de pressão, temperatura, enfim, etc Variações, variáveis meteorológicas que acontecem Hoje, com a fórmula muito mais sofisticada Você, claro, consegue controlar isso melhor No caso da NASCAR, eu acredito que os pilotos também devem ter o mesmo recurso Do ajuste de barras Espero que sim O piloto precisa disso Até porque nas provas de 500 milhas, 400 milhas Você passa muito tempo ajustando o carro Para aquela condição do abastecimento e do emborrachamento Que vai mudando a aderência com a própria temperatura Então são recursos Então a tendência Se você não mexer em nada É no começo da manhã e no final da tarde Com a temperatura mais amena Você sempre conseguiu um resultado de tempo melhor E automaticamente Com a temperatura, com o piso mais quente Você consegue controlar a temperatura dos pneus Usando lá o hidrogênio lá Tá certo? Mas... Você não varia tanto Se você calibrar com o ar A variação Nossa, a gente chegava a ter 10, 12, 15 libras de variação Então você com outros componentes Você consegue controlar mais isso Então hoje você tem muito mais controle Mas normalmente a tendência É você virar mais rápido de manhã cedinho E ir no finalzinho da tarde Porque realmente o sol A temperatura muito quente Tudo isso cria uma deterioração A parte de motor hoje esquece Porque a injeção Todo sistema que você tem de injeção Os chips eles corrigem tudo Eles vão sempre estar buscando Uma otimização do motor Para consumo Para resposta Avança e atrasa o motor Oi E o pneu? A noite? É melhor? Ah sim, claro Com a temperatura mais fresca Você gasta muito menos Então por isso que quando você anda atrás De um outro Fórmula 1 Com o motor que Com a temperatura que vem do carro quente dele Degrada mais o teu pneu O Weber gastou muito menos pneu Que a canalhada atrás dele Porque ele estava de cara para o vento Então quando você abaixa a temperatura Você diminui o desgaste Tá certo? Você aumentando a temperatura Você aumenta o desgaste O pneu fica mais Ele amolece a borracha Cria o que antigamente chamava blister E hoje chama marbles Tá certo? E o pneu começa a se decompor Se decompor, se decompor Então se ele tinha que durar 30 voltas Ele pode durar 22 21 25 Ele diminui O tempo de vida dele Mas tudo em função Sempre da temperatura Por isso que o piloto hoje Na reta ele tira Ele fica ele de cara para o vento Que é para dar um ventinho geladinho Para o pneu Mais ou menos Tá bom Tiagão? Meia boca Mas acho que você entendeu Legal Ó Ele lembrou uma coisa interessante aqui É É filme indicado Não possui correntes nos pneus Que impeçam de saírem voando Por aí nas batidas Lembro-me É Teve um é que andaram colocando É Então Isso Só se não tem mais Porque tinha É verdade Tinha Mas parece que voava com corrente e tudo Também Não sei onde é que prendiam Ele 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 falou que em Indianápolis Velho quase tem o mesmo destino do massa na Hungria Uau Chegou até a pensar que poderia ser pior Seria muito pior Uau Eu vi um videozinho do pneu Foi muito Seria muito pior Uau Uau Porque era o pneu Era a roda com o pneu Eu acho que born to Indy É Born Eu acho que born to Indy Passou muito perto Nossa senhora Passou muito perto Ali se pega e esquece É E isso aí precisava resolver correndo Porque isso é uma praga Isso é uma praga Isso é uma praga Você viu a do Pé de Cito também Não Você foi Lagoma Opa Ele deu de frente Aí bumba na traseira E o carro pra um lado e pneu pro outro Ah é verdade É verdade Se bate pulo alambrado É Nossa senhora Ia fazer o estrago que fez aqui em 1957 Coitado do Cirão Uau Muito bem lembrado essa do Michan Precisamos dar um jeito dessa porcaria Correndo Não adianta por corrente Se o ponto de fixação for vulnerável também É Ou dá um jeito Porque Ou então vai continuar saindo o sócio Não tem jeito E aí Saiu é loteria Porque isso aí É que nem merda Não tem bússola O problema ali é o seguinte Como troca Como troca Quando vai trocar os pneus Troca tudo Troca a roda Troca tudo Como é que vai É Né Tem que resolver isso Tem que resolver isso Mas eu não sei como É verdade Vão ter que Senão vai continuar saindo É E eu não sei como Mas vão ter que resolver isso Realmente passou muito perto Puta que coisa Eu vi o vídeo E ainda voltei Vi várias ou três vezes Falei Nossa Elinho trancou Viu Porque ele viu Tenho certeza que ele viu Ele viu Ele viu Tanto que ele desviou Edgar Você viu o troço crescendo É Tá louco Porque quem vem no Leme Obrigado Nossa senhora Nossa Bem lembrado Pergunta de um chará seu aqui Edgar Marx Ah Ilustre chará e caradalto É minha primeira participação aqui Você viu umas dez vezes o enrosco entre Maldonado e Chapolin Uau Olha ele aí Que rendeu a venezuelana a perda de dez posições no grid com direito de declaração de Mansell Olha lá Um exemplo de serenidade Olha lá Olha lá De que curta fez merda nas pistas Olha lá De que pastor deveria ser grato por não ter sido desclassificado da corrida Ao meu ver sacanearam pastor na cara dura Pois o tal acidente sequer danificou o carro do Chapolin Olha lá Tá vendo Tá vendo A gente deu uma conjecturada em cima disso Pergunto Começou o processo de fritura do venezuelana Nossa Boa pergunta Só porque o rapaz fez uma performance brilhante e não podemos permitir intrusos na Europa Sei lá Eu já acho Apesar de ele ter feito besteira mesmo Não, isso, não Isso não Foi um AVC Foi um infarto Eu acho que ele já é a pessoa não grata Eu acho que ele vai ser perseguido Gosto errado no que eu tô falando Não, não, não Mas é A história conta É Fatos É Entendeu A história conta fatos Olha aqui O Chapolin é bom também ficar esperto Viu Com aquelas anteninhas dele É O pastorzinho tem que Vai pedir Vai ter que começar a pedir licença pra fazer pum dentro do carro Exato Você não tem a menor dúvida É Não só pro engenheiro que ele vai falar É um minuto que eu vou consultar os comissários Aí liga pro comissário Pastorcito pode ser um pum Bagel button Vai, vai É triste Porque a história mostra que não seria a primeira vez Deixa a bola pingando É Pouco Que os caras Eu Ele e o Chapolin Acho que Papá Chapulon Devia chamar Irrito Irrito menos É Já já vai entrar no radar dos caras Isso mesmo Já já Por enquanto ainda é piloto Ferrari Então tá Deixa dar mais meia dúzia O que não é difícil É Deixa dar mais meia dúzia O que não é nada é difícil Não, nada é difícil Tem muita lenha pela frente Os velozes ainda estão por vir Aí não adianta ser furioso Viu sócio É Não adianta mesmo Vamos esperar Vamos esperar Você vê que Começa a mudar o holofóbio Começou com Verne Chapolin Agora já Vettel Weber Button Tá vendo como vai mudando o enfoque É Daqui a pouco Fange Tá vendo Tá certo É isso mesmo É isso mesmo Então quando o César inicia Às vezes manda um e-mail Quem ganhou foi o Ascari Ele não tá tão errado É o próximo piloto da Ferrari E quando ele saiu daqui Na viagem pra Plutão Eu era o cara que ganhava Então eu tenho mais experiência É Entendeu Lógico É Ainda mais que o tempo no espaço Passa diferente É Completamente diferente Ele chegou e o Plutão Achou que passaram o que? Dois anos É verdade É Não No máximo No máximo Eu só sei que ele Cadê a minha pizza? Pode esperar Não Mas eu sugiro até um sashimi Algo Algo no gênero Porque Tá difícil Tá difícil Tá difícil Uma jornada Uma jornada Que o Storta Que mais E tá fazendo uma pergunta Sobre o Alonso das Astúrias Várias pessoas Estão comparando Essa temporada dele Com a de Ayrton Senna De 93 Na verdade Eu acho um pouco De exagero Porque A Williams Naquela época Era um super carro E o Ayrton Ainda fazia a diferença Em algumas corridas Donington Park Que o diga Isso Atualmente Na minha opinião Alonso É o melhor piloto do grid Apesar De eu sempre torcer Para o Vettel Eu acredito Que o Alonso Seja superior Queria saber a opinião De vocês A respeito disso E quero mandar Um forte abraço Bom, amigão Eu sou suspeito Primeiro porque Eu também torço Para o Vettel Então É Nonato Vou falar uma coisa Para você, amigão O sol de amanhã Vai brilhar mais Que o de hoje Sempre Viu, amigo Então Não adianta Isso aí A corrida O ano que vem Vai lembrar Aquela alemã Que o Pierre Levegue Não adianta A história É sempre mais verde Isso Exatamente É que nem a próxima namorada É Então Esquece É A A A A A história Já escreveu Através das suas linhas Não sei se tortas Ou bonitas Com letras Legis Vamos nos apegar Aquilo que mais marcou Nas nossas vidas Então Por exemplo Você vê que O Serginho Pérez Se apegou ao Chapolin É Porque foi o momento Da infância dele O momento da juventude dele Então Aqueles que não conheceram Os ases do passado Tem que se pegar na história Então Como eu, por exemplo Fiquei fã De Nuvolari De Nivoli De Fangio Por tudo que eu li Pelo que eu vi Os mais velhos Contar E depois Pelo fato de trabalhar E ficar na Europa Há muitos anos Fazendo Fórmula 1 Poder ouvir os jornalistas Antigos As pessoas que viveram Naquela época E Não tecer uma comparação Que eu acho que não existe Mas colocá-los nos seus lugares Por isso que eu nunca Misturei esta ação Eu nunca comparei Fange com Schumacher Como nunca vou comparar Schumacher com Senna Então Cada um Villeneuve Clark Stewart Jack Brab Hinde Cada um teve o seu momento E da sua maneira Fizeram alguma coisa Que marcou na vida das pessoas E por isso Acabam atraindo as suas atenções Ou alguém imaginava Que um Jim Clark Ia morrer Numa prova de Fórmula 2 Em Hockenheim Passava pela cabeça de ninguém Mas naquela época O automobilismo Matava muito Se tivesse a segurança Que tem hoje Então nesse ponto A gente também tem que dar valor Para quem tem Para quem lutou muito E a GPDA Eu acho que ela fez muito E em grandes fases Da história A Chia também colaborou Porque bateu Deu muro na mesa Porque precisou melhorar Os cockpits De sobrevivência As células de sobrevivência E a tendência Hoje é Quando você dá O cara tem que desmanchar mesmo Porque aí não sobra nada Para você Lógico Porque se aguentar Vai sobrar para você Tigrão Então Nonato Eu concordo com você Eu acho que a comparação Alonso é um grande piloto Está numa grande fase Já tenho minhas dúvidas Se o carro é tão ruim assim Não pode ser ruim Não acho Ruim para mim é a HRT O resto Antiga Espanha O resto Até a Keiter Periga Como eu falei De repente Amanhã a gente não sabe A Keiter Ficou 57 voltas Na frente do Burton Está certo Está certo Então Não interessa Amanhã também pode chover Vai saber Lógico Então Os meninos aí Que estão cheios de vontade Verne Que é uma grata surpresa Ricardo Enfim Olha esse Verne aí Vai dar o que falar Vai 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 sim Pena que a equipe Acabou fazendo besteira com ele Mas enfim Isso acontece Cedo o jogo Ele está lá para ganhar Hora de voo E está certinho A hora de errar É agora Se estivesse na Ferrari Estava crucificado Então Não Já vai para cru Não é Entre os ladrões É na do ladrão Crucifica ele em cima Martela a mão dele Em cima da do ladrão Entendeu E o amigão Fungando no cangote dele Fala aí garotão Entendeu Então É bom errar agora Porque está Não é tranquila Toma o seu Seu Red Bullzinho Quando acabar Vai para o hotel A vida segue Vamos para o Canadá Então Nonato Amigão Concordo com você É um grande piloto Teve o seu momento Mas comparações Comparações são difíceis Não dá para comparar Quem viveu a história Conhece o valor dela Cada um ao seu momento Tudo ao seu momento Por isso Que as escadas Devem ser subidas Um degrau de cada vez Porque se você Errar o passo E estiver lá em cima A queda é grande Só se eu Abraço Nonato Por sinal Adorei o programa Viu Daniel San É de outro planeta mesmo Pelo de bola Nossa Coisas espetaculares Inclusive ele falou Num piloto Que eu até Tinha simpatia Pelo cara Que era o Oshino Que era um nome De muito povo Você vê que o cara Era adorado lá Ele andava de Nissan Ele ia Chegou em terceiro Ele andava Ver se o cara Era bobo Correndo com a Guri E com mais um outro Acho que o Ago Yama Oshino não era burro não E Sempre foi um gentleman Porque numa das Suzukas da vida Eu conheci o Shino Entre vários pilotos japoneses Oshino é das antigas E Nossa Você viu quanta coisa legal Ele contou Você viu como é diferente Agora Cobrança é igual em todo lugar Né sócio Ah não tem Cobrança é igual em todo lugar Só que existe uma coisa Chamada respeito Que aqui as vezes Falta um pouquinho Então você pode Beijar a mão do Nakajima Pode até achar Que ele fez uma curina de merda Mas Honorável Nagasano Entendeu E toma benção Porque o cara não é bobo E como ele mesmo dizia Braço duro Não tem só 23 no mundo Não É Obrigado Então adorei o programa As coisas que ele E eu E eu assim Vivendo naquele No começo do Do programa Quando você colocou Todas as dificuldades Que eles passaram Né Ele contando Você viu Aquilo que eles fazem No computador O mapa do Japão E as luzinhas Piscando no No país inteiro Impressionante Engraçado que Em dois GPs Lá em Suzuka Nós vivemos Uma situação Que deu uma ideia Mas que Para nós Fica Principalmente para quem Sobe muito a serra Ou hoje Pela Emigrantes Antigamente pela Estieta Ou mesmo aqui Naquela ponte Que dá entrada Para Para Via Dutra Ou Na água Na água Eu não senti tanto Fica balançando É Nós uma vez Na sala de imprensa Em Suzuka Começou uma balançação Sabe quando a folha de papel Começa a banar Mas como assim Sócio Então E assim De um modo geral Nós Os europeus Meio que no alvoroço E os E os Japanese journalists Mas nem aí Tomando café Fumando Tomando Quirin Entendeu Nem aí Isso Fez cócega Agora imagina A hora que eu Troço Se bem que Hoje As construções Né Elas tem Já Tem um preparo Para resistir Até um certo ponto Parece que Parece que os prédios Podem Podem balançar Até um metro e meio Olha o que enverga Impressionante Vai vendo o que enverga Agora realmente A hora que ele começou A contar Porque a gente daqui vê Tem material no Youtube Tudo Mas Nada como quem passou Lá e viu Como ficou E é verdade Transatlântico Transatlântico no centro Da cidade Imagina se chegar Aqui na rua direita Tem um navio Escuta Veio parar como Aqui cidadão O que é muito legal Edgar Ele mandou Um relato Aqui dizendo Que Aliança Aliança Está no Japão Desde 2008 Em 2011 Depois do terremoto Da tsunami Que atingiu O nordeste do país Aliança pagou Um total de 289 milhões De euros A seus clientes Segurados E doou 590 mil euros Aos esforços De ajuda humanitária Através da cruz vermelha Japonesa Ele escreveu assim Santa aliança Arigato Ai É Mas é verdade Você vê que coisa impressionante Bacana isso Muito 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 E eu estava lendo também Que Eles estão encontrando Lá no Japão Muitas Muitas barras de ouro Muito dinheiro E estão devolvendo Para a polícia Esse dinheiro E a polícia Já conseguiu Encaminhar 95 Acho que Uma importância 90% Já conseguiu Reencaminhar Para os antigos Donos Desse dinheiro Dessas barras de ouro Impressionante É quase De outra galáxia Sabe É E até eu recebi Um e-mail Seremos um dia Japoneses Talvez Meus tatara Tatra netos Podem vir Com algum cacuete Que por enquanto Com Brasília Está difícil Nem sonhar Nem sonhar Porque vira e mexe O Ildebrando Vai conseguir O voto secreto E vai sair Bonito Escuta o que Eu estou te falando Então nossa Adorei o programa E depois Senti também Daniel Muito sorto Muito à vontade Foi bem legal Acho que a rapaziada Com certeza Tomou uma aula De automobilismo Japonês E você vê Existe a preocupação Mas ele conta E quantas vezes Se bem que Eu não diria Muitas Até porque Até por questões De custos E a gente Com uma diária Muito baixa Naquela época Minha diária Não tinha nem cacuete Não fazia nem cóssega Nas ideias da Rede Globo É mesmo Então é O domingo Já tinha que me raspar Depois da corrida Rapidinho Pegar o primeiro avião Em Naritação Para qualquer lugar Qualquer ilha Qualquer Tem passagem Aí para onde Bali Tanganyika Daqui E embora Uma vez só perdemos O voo No voo da Continental Para Bali Não foi nessa época Que você acabou Conhecendo o Zamboanga Passei por cima E aí me encantei Olhei a cidade Assim muito acolhedora É para aí que eu venho E pôrei minhas finanças Aí embaixo Abrirei continhas No banco Então E aí Uma vez não deu Perdemos Aí voltei Voltamos para Tóquio E aí foi quando Eu experimentei Aqueles hotéis Que você paga adiantado Não tem café da manhã Não tem nada E aquele buraco Que você entra dentro Para dormir Aquela colmeia Isso E o que? Sócio na época 120 dólares Eu dormi latindo 120 dólares Para dormir E você Sabe que você não tem coberta Não tem nada São os botões Que você regula A calefaçãozinha Esfria Esquenta Não tem nada Você entra E de manhã Claro Tem um estufado em cima Que você vai acordar Vai levantar a cabeça Vai bater em cima Então é estufado Sai de ré Sócio Um gato a ré Daquela arranhada Porque o motor Está frio Aí vai de ré E sai E aí Para pegar o avião No dia seguinte Para ir embora Porque naquela época 15 dias depois Tinha a Austrália E a gente não voltava Ficava lá Aí embaçar Em algum lugar barato Aí indo para a Bali Lá para a Indonésia Para aqueles lugares Aí é de graça Rachavam Um Você rachava um quarto Naqueles hotéis Três estrelas Estava bom demais Nossa Escorpiãozada Aplaudia Oh louco Dava 15 dólares Para cada um Por dia Não é assim Você abriu o portão Já estava na areia E você passava o pé A areia subiava Sócio É brincadeira Come que não desgaste E andar naquela Canoa daqueles puta Índio maluco Lá Aqueles indígenas malucos Lá que vem A 300 por hora Com aqueles troços Naqueles bagalhão Você olha A hora que eu troço o fórum Aparece um apartamento De 18 andares Você fala Meu Vai encarar E eles vão aumentando A velocidade do tambor E os caras remando Nossa Mas vem a 300 E encaixota na praia Nossa Faz uma puta rampa De lançamento E eles se divertem É muito engraçado Então eu acho que Foi bem legal o Daniel Nossa Adorei Júnior Gostei muito Parabéns Daniel Gostei E de Nascar Você viu alguma coisa? Ao vivo não Mas eu vi Os melhores momentos Buxão Buxão voltou pro gancho Se ferrou de novo Nossa Voltou pro gancho Deram um gancho no buchão Deram um gancho no buchão Eu tô louco pra ver O comentário dos meninos É Porque quero saber Nossa Ele deve estar com o morro Embaixo da unha do dedão Nossa Ele não fala Quando ele vai falar Sai um apito Só Tá suspenso Da próxima etapa Que é em Pocono Mas você tá vendo? Olha lá Agora olha o preju De ele ficar fora Abusos verbais Contra jornalista Após a prova Da Nationwide Em Dover Tá certo E tá pegando a moda Porque a Ferrari Meteu a boca também Você viu? Meteu a boca É Você viu Uma hora o galo Canta só Uma hora o galo Canta Então Quando eu digo Não adianta só você Fazer a pecuniária Porque em muitos casos Quando vem a pecuniária O patrocinador paga E o bonito Sai com os escorpiões Aplaudindo É Entendeu? Isso mesmo Entendeu? Então é assim Multinha Salgadinha Pra doer no bolso Da equipe Ou se for ele Que pagar pra doer E suspenso Na próxima prova E repetindo Duas provas fora Porque aí o cara sente Aí o patrocinador Põe o cidadão Como é que é? Olha o que você já deixou De marcar ponto aí Já numa dessas Vou um campeonato Júnior Pô Veja bem Esse cara tá no lucro Que não tomou um tapa Na orelha ainda É verdade Tá demorando Tá no lucro Já já vai achar Um GR da vida aí Que vai acertar as contas Ou se vai Sabe aqueles múfalos Recém chegados Do Afeganistão Que comia a orelha De gurca Isso O aquecimento dele Ele comia a orelha De gurca Aqueles gurca Que mandaram aqui Na Argentina Pra resolver o probleminha Aqui das marcas Tava demorando muito É exato Margareth chamou O secretário Manda os gurca lá Veio um avião De gurca Acabou a guerra Acabou isso mesmo É verdade Ele é muito folgado Esse cara Ele tá se passando Pô Ele é muito folgado Já já Ele vai achar É Pô Não tem condição Não tem condição Não tem condição Não tem condição